Oi, oi galerinha! Hoje eu estou aqui para fazer o vídeo que a Camila e Barney pediu e que a Sabrina Loureiro e pediu. Eu estou aqui com a Molly. O vídeo é cuidando da Molly. Ela está aqui com o cabelo meio bagunçado porque ela acabou de acordar, então eu vou pentear o cabelo dela. Eu molho só esses três dedinhos, os dedos para molhar o cabelo dela, né? E aí é só passar o pente para ela ficar super fofa. E com o cabelinho arrumado, né, Molly? Porque toda menina ama ficar bem bonita, como eu. Assim. Aí depois o que eu faço? Eu só dou uma curvadinha assim na franjinha da Molly. E hoje eu vou pôr esse enfeite aqui amarelo super lindo que ele tem um lacinho na Molly. Porque a Molly é loira, eu falei. Ah, amarelo combina com a Molly. E também porque a minha cor preferida é amarelo. Então vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar bem aqui no cantinho mesmo. Ai, a Molly ficou tão fofinha. Aí eu dou uma arrumadinha aqui, só para não ficar muito esfoazento, assim, esfoado. É, tipo assim, quando a Molly acaba de acordar, acaba assim. Olha aqui como ela ficou tão fofa. Então, o leitinho que eu faço é com amido de milho e água. De vez em quando eu faço com cola. Só que hoje eu resolvi fazer com amido de milho. E se você quiser colorir o leitinho para falar que é o leitinho de morango ou de abacaxi, você pode pôr esses suquinhos, o suquinho de uva, um suquinho de morango ou de abacaxi para ficar amarelinho. Também, é, tem essa amarelinha aqui, super fofa da Molly. Que quando você vira assim, o leitinho vai descendo. Quando você vira ela, assim, ó, ele sobe. Eu acho bem interessante. Também tem esse copinho aqui da Molly. E tem essa chaleirinha. O pratinho da Molly. Vem cá, batinha. Super fofo de ursinho. Ela também tem um rosa desse. Que é esse daqui, que tá com uma gotinha de suco. Assim que ele tenha meio um pozinho de suco. Aqui, dá pra ver a gotinha aqui. E o babador da Molly. Eu também vou fazer um suquinho novo que eu inventei. É super legal. É o suquinho de tangerina. Eu vou pôr aqui o babador na Molly. E, gente, para vocês que têm um medinho, assim, ai, eu quero dar esse leitinho pra mor... Pra sua bebê e Bonnie. E ela não faz xixi como as outras, como as bebê alares. Você tem muito medo, muito medo mesmo, de colocar água e dar pra ela. Eu tenho uma dica super legal para vocês. Só vou pôr aqui o babador na Molly. Olha como ela ficou fofa. Ela é toda de coelhinho. Ela é loira. Ó, aqui é a mamadeirinha dela. Ela é com biquinho marrom. E eu vou mostrar pra vocês a minha ideia. A minha ideia foi essa daqui, olha. Foi colocar cola, é... Colocar cola quente aqui dentro, olha. Pra que não saia água daqui do biquinho. E assim não molha a sua bebê. Ó, vem cá, Molly. Você também faz parte do vídeo. A Molly caiu aqui, deu uma bagunçadinha, mas tudo bem. Então, vamos começar. Eu vou pôr a Molly aqui e daqui a pouco ela volta. Ela está aqui no bercinho dela. Ela está super fofa com essa tiara. Eu amei. O sapatinho dela caiu. E também, gente, se vocês ainda não assistiram o vídeo da Molly, da chegada da Molly, dá uma olhadinha lá no meu canal, que lá tem sim o vídeo da Molly. E eu estou muito feliz com todos os inscritos que tem no meu canal, pelas curtidas, pelos gostei e pelos comentários. E o vídeo da Molly, não tem só o vídeo da Molly, mas tem vários. Tem a chegada da Maria, o da Molly. E se vocês também não viram o canal da minha irmã, dá uma olhadinha aqui, ó. E você vai colocar o primeiro passo, é você colocar uma colher de amido de milho aqui dentro. Eu vou pôr só duas. Eu não gosto de ficar melecando a mamadeira da Molly, que é super fofo. O adesivo que tem aqui em volta, ó. Vou pôr só mais uma colherzinha. Gente, olha a colherzinha da Molly, que fofa. Ela é lilás, que tem uma papinha aqui, de um cheirinho grudado. Lilás com um lacinho. E também porque... E por que o amido de milho também, gente? Porque eu coloquei isso daqui. Porque eu tenho medo do amido de milho estragar a Molly e o pozinho, gente. É, assim, grudar na Molly e pode estragar ela. Olha aqui, gente, que fofo que minha mãe deu pra Molly e pra Maria e pras outras beijas. Olha que fofo esse prendedor aqui. Ele é o prendedor de chupeta da Molly. Ele é vermelho com o coraçãozinho. Ops. Ele é... A correntinha dele é vermelha, ó. E aqui... É o coraçãozinho. Ele é super fofo. Eu amei. E depois você vai pôr um pouquinho de água aqui dentro, tá, gente? Eu vou pegar com esse copinho. Ele está nesse copinho aqui. Super fofo meu da Hello Kitty. Eu já peguei aqui um pouquinho de água. Ops. Eu ia colocando dentro desse pote, gente. E jogar aqui. Você pode pôr duas ou mais... É... Dois ou mais copinhos. E você vai pegar a colherzinha da sua... Uma colher qualquer e mexer. Amido branco é igual a leite. Por isso que eu escolhi amido. Porque fica aparecendo bastante leite. Então eu vou mexer bastante aqui. Eu vou pôr só mais um pouquinho de água. Aqui pra ir pôr mais um pouquinho. Eu achei bem legal esse leitinho de amido. E se você quiser, você pode fazer o de cola. O de cola é só um pouquinho ao contrário. Você coloca água, coloca cola e é só mexer. Pra dissolver bem a cola. Ó. E agora eu vou mexer bastante. Agora eu vou fechar aqui a mamadeira. Gente, ficou tão parecido com leite. E dá uma chacoalhadinha. Vou fazer igual quando o Yoni faz leite. Tipo assim. Ah, eu vou chacoalhar e chacoalhar. Aí ela fecha mais. E dá só mais uma chacoalhada. Vamos tomar um leitinho mole. Agora eu vou dar o leitinho pra mole. Está gostoso? Mole? Está vazando aqui um pouquinho. Aqui na tampinha. Eu estou dando leitinho. Está gostoso? Ah, gente. Clique aí em gostei se você gostou desse vídeo. Inscreva-se também no canal. Hoje eu vou mandar os beijos. Então vamos começar. Primeiro, os beijos de hoje vão para... Colégio São José. Um beijo para você que comentou assim. Giovana, filha do Diego Farciari. Encanto e Borne. Um beijo para você. Rebeca Silva. Rebeca Silva. Um beijo também. Lívia Tales. Ana Flávia... Lá... Lázar... Lázar... Sarete. Mãe da Bebê e Borne do Arthur. O melhor amiguinho da Mole. E olha que legal. Um beijo para Maria Clara Bacelos. E Ana 5249. Um beijo para todos vocês. Com gostinho de suquinho de morango. Suquinho de abacaxi. E um beijinho para os seus bebês ou fubs. Com gosto do leitinho da Mole. E um beijinho do Fluff da Mole. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.